Olá, bom dia! Vou ver se eu filmo um pouquinho deles pra vocês aqui A paçoca ainda tá presa Não, eu tirei o leite dela Vou tirar daqui, vou dar água e vou levar pra passar Vou levar ela primeiro e beber água Vai! Vai! Até que acorda no chifre Vê se eu consigo Vai! Vai! Vou levar ela a beber água Vai! Agora ela pisa Vai! Vamos ir, vamos colaborar aqui Vai! Desce lá, bebe água Aqui é a balda de jogada Saco de silagem Dá uns vento aí Vai, paçoca Vai, bebe água Não quer bebe água Vai, paçoca Ela é bem carinhosinha, graças a Deus Tem uma sacolinha aqui que voa com o vento Ela vai beber água Ela tá com a barriga vazia Tem que passar um negócio ali pra cair os carrapatos Ela bebe água ontem, eu andei limpando os capinzinhos aqui Tem que plantar mais até a enxada ali Tá muito duro pra carpir Eu ranquei com a mão Mata Tem que terminar Olha a galinha lá Ontem ela não bebeu água Porque eu não tirei ela daqui Hoje vai beber bastante Esse aqui tá grandão Eu vou só amarrar ela aqui Vamos ver se esse vai beber água Ele não quer Bebe Aí depois eles vão lá pra cima Nos potreiros lá E não tem água Depois de beber Aí não passam direito Bebe água Quer? Tem um gato por aí Não quer, não quer Eu tava gravando ali E acabei perdendo O pedaço do vídeo Caiu o celular Prazer eles beber água Bom dia pra todos Gravando mais um vídeo Se eu achar o pedaço ali Eu acho que perdi Derrubei o celular Deve ter saído Deve ter saído Eu coloquei Colocado o celular Pra gravar Eu não tenho Ah é Doralice Que tava miando Oi Doralice É miau meu filho O pessoal que já bebeu água ali Prazer esse pequeno Beber água Mamando ele Três meses e pouco Tá bonitinho A sacolinha aqui Vou catar O vento carregou Vamos lá pra cima Esse aqui Dia 11 Fez três meses Meu Deus Paçoca tá comendo uma silagem Não quer comer silagem sem ração Acabou a ração deles Ó ainda brava Vou levar essa daqui Beber água Esse grandão não quis beber água Com vontade Tá louco Essa aqui não dá pra facilitar ela Ela é mestiça Uma novilha Isso é tudo bezerra que eu ganhei O que eu comprei foi só a vaca E bezerra também Essa vai Vai fazer o que não presta Vai de beber água Eles não querem beber água Ai Eu ontem eu trouxe beber água Ela não quis Mas tu não quer Ó Não quer Ela vai ficar no mesmo lugar Que você tá Paçoca Que ela tá feliz pelo menos Não posso gravar com eu junto Vem Corre Tu apanha Vou amarrar aqui Essas novilha eu não levo pra cima Eu só levo a vaca Essa ali é a outra novilha E aquela E o outro Morreu O companheirinho daquele lá Morreu Ficou só Essa é a novilha da paçoca O bezerra dela Já tá desmamada faz tempo Sobre o nome deles Essa aqui Vamos ver se ela vai Essa aqui é a hortência A melória Aqui Essa aqui é a hortência Ui Esse aqui da avança Esse de trás Esse aqui agora aqui Tá avançando Essa é a hortência É a manovilha Tá com o bochinho vazio Aquela lá é pra ser a tulipa Esse aqui não tem nome A paçoca Paçoca Essa é a tulipa O nome dela Manovilha Gerson Tome Essa é a nação da minha vaca Com um daqueles boizinhos Que eu tinha aqui Depois de touro Velho Não dá muito pra facilitar não Essa vai beber água Eu vou deixar ela aqui Vou dar uma olhadinha Acho que tá desemendada A manga aqui Deixa eu dar uma olhada É de tomate É até no meio do mato Deixa eu ver Se eu consigo fazer nada aqui Tá fraco Acho que o poço tá seco O que é de ali passando Tem muito pouco Pasta Tá bem seco A terra tá seca E deu geada Nossa pecou As bananeiras Ela tá comendo minha bananeira Aquele praga Vai Vai Eu não gosto de lidar com esse celular Consegui amarrar Continuo comendo Mereceu vontade Esse aqui só quer fazer o que não presta Vou soltar aquele lá agora pra beber água Tá feio Ele tá trocando pelo Eu tô tendo que comprar A ração e a silage pra eles Vai Vou soltar esse agora Pra mim Vai Beber água Vai Esse aqui eu acho que É o miúdo Tem nome também Vai 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 Eles não querem beber água Eles querem ficar fazendo fusaca Vai Esse é pra ser o miúdo E o grandão Já mostro lá Não vai beber Então Vai pra cima Esse é o mirabel Antipático Tá com um ano e pouco Malcriado Avançando Aquilo é o mocho Aquilo lá não é meu não Mas esse é o mocho Já vou amarrar ele Eles são tudo Não são castrados Fim de bagunça Levanta mocho O mocho comeu tudo a silage Vai 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 mocho Tadinho Deixa eu pegar Esse não tem chifre Esse não vai nascer chifre nele Esse nasceu mocho E não foi mochado Ele nasceu assim Esse tá mais bonito que os outros Que é de outra raça Meu Deus Ele não quer andar Para De comer plástico Já vou tirar dali O vento tocou os sacos de silage Eu compro a silagem de sacada Eu vou Ver se ele bebe água Se ele não beber Ele vai ficar sem água Até de tarde Pra prender Porque lá não tem E eu me obrigo a levar Porque eles não estão querendo comer A silagem E não Mas eu vou Tocar isso lá pra cima agora Esse eu acho que vai tomar os dólares de água Não dá pra deixar na sangra Que a água tá suja Esse é o vídeo de hoje Vou ver se eu compro um Um negócio lá pra ficar erguido Pra firmar o celular Pra não cair Um abraço E até o próximo vídeo